Abertura 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 Igual de Julieta e Romeu Igual de Julieta e Romeu Igualzinho o meu e seu Igualzinho o meu e seu Glória, duas transas de mel Rapunzel, Rapunzel Lá no corredor da vorel Rapunzel, Rapunzel Lá no barracão tem sossego Passo cedo, passo cedo Lá no corredor da vorel Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel O amor de Julieta e Romeu